Pagodinho, pagodinho. Sexta-feira, feriado, Beverly Hill, tamo aqui com o chefe, Carlinho da Prata. Dá o papo aí, Carlinho. Dá o papo aí, Carlinho. Fala aí, como é que é a situação aqui, tá com a Thiago? Dia 1º, qual é a boa? Recife. E dia 15, o que que vai rolar? Vai rolar um churrasco. Vai trazer o que pra gente de lá? É o pau do índio! É o pau do índio! Tá tudo esquematizado. Dia 15. Pau do índio. Dia 15, churrascão.